Com esta música quero homenagear todos os criadores do galo combatente Esta prática que está quase em extinção Meu galo fino nasceu de um ovo extraviado por uma gança chocado debaixo do taquarau Desde pintinho tinha coragem de sobra, era caçador de cobra, das franguinhas era o tal Meu galo fino quebrou a casca-puaço nasceu dando uma notaço que franito de valor Cresceu faludo, desconsudo e entonado pelo povo respeitado quando entrava no tambor E senta-pua galo fino e dá-lhe-vito, arrasta as aéreas que esteja rebotando E senta-pua galo fino e dá-lhe-vito, me enxergo em ti quando esteja peleando E senta-pua galo fino e dá-lhe-vito, arrasta as aéreas que esteja rebotando E senta-pua galo fino e dá-lhe-vito, me enxergo em ti quando esteja peleando Meu galo fino ganhou a primeira linha, ainda nem que só não tinha mais valente no reposso O oponente galo grande afamado deixou com o bico quebrado e sem forno no pescoço Correu a pana do galo fino e o monarca índio desse nalhe marca um guerreiro sem rival Rio grande afora o meu galo faz bonito, por isso que eu acredito não vai nascer outro igual E senta-pua galo fino e dá-lhe-vito, arrasta as aéreas que esteja rebotando E senta-pua galo fino e dá-lhe-vito, me enxergo em ti quando esteja peleando